Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? O STF tem que pedir a prisão de Elon Musk, dono da X, e de respeitar o STF, Presidência da República, e anunciar que vai desrespeitar a decisão do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alessandro de Moraes, determinou que o dono da rede social X, ex-Twitter, Elon Musk, seja incluído como investigado no inquérito das milícias digitais. O ministro também instaurou o inquérito para apurar as condutas de Musk quanto aos crimes de obstrução à justiça, organização criminal, criminosa e incitação ao crime, e multou em R$ 100 mil por dia em caso de desobediência. Musk volta a insultar Moraes e o acusa de querer obrigá-lo a entrar em esquema de corrupção. Este novo episódio de tensão entre Musk e autoridades brasileiras ocorre em um momento em que o magnata vem sendo criticado por suas posturas e comentários que muitos consideram desestabilizadores e prejudiciais à soberania nacional de países onde sua empresa opera. Não bastou as respostas do STF, as acusações e atitudes livianas de Musk, cancelamento do governo brasileiro ao uso de sua plataforma, nem multa de R$ 100 mil por dia. O STF tem que pedir a prisão de Musk. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.